Cês falam que é barro no clipe da carma e quando eu viver foi porra nenhuma O que que cês são são porra nenhuma, o que que cês fez fez porra nenhuma Cara, barra não, cês sabe que é barra no clipe da carma e quando eu viver foi porra nenhuma Cês falam que é barra no clipe da carma e quando eu viver foi porra nenhuma Cês falam que é barra no clipe da carma e quando eu viver foi porra nenhuma Yeah, let's go I don't wanna break down, I always feel like I could break now But I never let it take me to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do, picking fate now I just wanna be the best, call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground Hoping I can find my way to what I'm feeling down Even when I'm feeling down, I fight Even when I don't know what is right I'ma pick a side and I'ma take pride I will decide my fate and die Will never let them tell me who I am If you try to shake me, I'll be damned Planet on the ground is where I stand Never give up, that was always the plan It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright I'm alone, 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 I Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.